Na aula de hoje nós vamos ver logaritmos e nós vamos começar essa aula relembrando alguns expoentes. Então vamos relembrar a base de 2 e de 3, os expoentes de 2 e de 3. 2 à primeira, 2, 2 elevado à segunda, dá 4, 2 à terceira, dá 8. Nós aqui estamos dobrando toda vez que aumentamos o número. 2 à quarta dá 16, 32, 64 e 128. Então cada número desse é o dobro do outro. E aqui na potência de 3, 9, 27, 81 e 240 e 3. Então cada número desse é 3 vezes maior do que o outro. E agora você pergunta, nós vamos precisar decorar todos esses números? Não é decorar, mas a gente tem que estar familiarizado. E é importante também revisar a aula sobre exponenciação. Então entender direitinho exponenciação é importante para se entender o conceito de logaritmo. Então vamos fazer assim, nós vamos pegar esses dois exemplos aqui para fazer algumas pequenas alterações. Nós já vimos isso aqui, no caso é uma exponenciação, só que o meu interesse agora é no expoente em si. Então o meu foco do meu problema agora vai estar nesse expoente. Então eu quero perguntar agora o seguinte, qual é o expoente, qual é o expoente que dará 8 usando a base 2? Essa é a minha pergunta. Eu estou focando agora no expoente. Qual o expoente que dará como resposta 8 se usar a base 2? E a resposta para isso será 3. O expoente que você que dará a resposta 8 usando a base 2 é 3. Porque 2 sendo a base e 3 o expoente, a resposta disso será 8. Essa é a base dos logaritmos. Depois que você tiver assistido esse vídeo, é interessante voltar um pouco, voltar todo esse vídeo e assisti-lo novamente para entender com mais clareza. Agora vamos imaginar o seguinte, que eu não quero usar uma pergunta tão longa. Então ao invés dessa pergunta, eu vou usar a letra grega alfa. Eu vou perguntar assim, no caso de alfa é o seguinte, esse alfa significa qual o expoente que dará 8 usando a base 2? Então essa é a pergunta. Qual o expoente, que a gente vai dar a resposta aqui, que vai dar uma resposta 8 utilizando a base de 2? E a resposta disso é 3. Nesse outro exemplo, ele vai perguntar assim, qual é o expoente que dará uma resposta 32 utilizando uma base de 2? E a gente está perguntando qual é o expoente? E esse expoente que dará uma resposta de 32 à base sendo 2 será o expoente 5. Então quando a gente está usando essa letra, o que a gente está perguntando é qual o expoente que dará essa resposta utilizando essa base. E no caso aqui, a resposta é de 3. Agora nós vamos fazer o seguinte, onde tem esse alfa, eu vou colocar log. Vou usar a palavra log. E vou perguntar qual o log de 8 na base 2? E a pergunta é a mesma. Esse log quer dizer o seguinte, qual o expoente que dará a resposta 8 utilizando a base 2? E esse expoente é o expoente 3. Já aqui, se nós trocarmos onde tem esse alfa, nós colocarmos o nome log, ele vai perguntar qual o logaritmo de 32 na base 2. O que ele está dizendo? Ele está perguntando assim, esse log significa exatamente isso, qual o expoente que dará 32 utilizando a base 2. Novamente, o logaritmo, ele está perguntando exatamente isso, qual o expoente que dará 32 utilizando a base 2. E esse logaritmo será 5. Então é o seguinte, daqui para diante, nós não vamos falar mais sobre esse alfa. Esse alfa foi apenas um artifício para a gente não falar logo sobre log, porque algumas pessoas ficam um pouco confusas com esse nome log. Mas o log é exatamente essa pergunta. Ele está perguntando qual o expoente que dará este resultado utilizando esta base. Mais dois exemplos. Nós temos aqui, vamos transformar isso aqui em logaritmos. Então a pergunta é logaritmo. Então ele pergunta qual é? Eu quero saber aqui qual é esse expoente. O logaritmo está muito associado a esta ideia de expoente. Isso é uma coisa importante de ficar entendida. É que o logaritmo tem tudo a ver com expoente. O logaritmo sempre pergunta qual o expoente. Então a pergunta é qual é o expoente, que vai ser uma resposta, nós depois vamos colocar aqui, que vai dar como resposta 243, utilizando a base 3. E a resposta disso, desse expoente será 4. Isso porque 3 elevado a 4 vai dar 81. Esse é outro exemplo. Nós vamos ler assim, qual é o expoente que dará como resposta 243, utilizando a base 3. Eu quero saber qual o expoente. e esse expoente será 5. Então é uma questão de costume e de leitura. Quando nós vermos assim, o log de 243 na base 3, a resposta é 5. Mas o que ele está perguntando é isso. Qual é o expoente que vai dar como resposta 243, a base sendo 3? Ou então, olhando para esse lado. Ele vai perguntar se a resposta é 243 e a base é 3, que expoente nós vamos estar utilizando? O logaritmo faz essa pergunta. Ele dá a resposta. Está aqui, 81. Aqui está a resposta. A base, essa base aqui, ele coloca pequenininha aqui. E ele vai perguntar qual é o expoente. Então, essa é a pergunta. Qual o expoente? Qual o expoente? Que expoente terá como resposta 81 se eu utilizar uma base de 3? E esse expoente será 4. O que acontece é o seguinte. É que o logaritmo é uma forma de reescrever os expoentes. É uma forma de reescrever expoentes. Mas se nós formos ver direitinho, logaritmo e expoente vai falar sobre as mesmas coisas. Quais são? A base, o expoente e o resultado. Só que no caso aqui nós vamos reescrever de uma forma diferente. Nós vamos ter o resultado, que se chama também potência. Então, esse aqui é a potência. E no logaritmo também nós temos os mesmos elementos. Nós temos aqui a base, aqui é o expoente e aqui é a potência. Então, nós temos os mesmos elementos. Então, é uma forma diferente de falar a mesma coisa. Então, a gente vai ficar por aqui. E na próxima aula nós vamos ver mais conceitos sobre logaritmos. Agora, uma informação. Logaritmo é um assunto que a gente vai entendendo aos poucos. Não adianta querer entender tudo de uma única vez. Então, é necessário assistir essas aulas e depois assistir as aulas que vêm na sequência. Mas depois é necessário, depois a gente voltar a tudo e começar realmente a fazer uma ideia mais clara do que significa logaritmo. É normal. A primeira vez que você vê parece meio esquisito, mas esse conceito, essa ideia, vai se consolidando aos poucos. É preciso também de um pouco de paciência para a gente entender direitinho o que significa logaritmo e para que ele serve. Então, é isso. Até a próxima aula.